Salve, salve, produtor! Eduardo Juliato aqui e hoje eu vou te ensinar a criar um vocal psicodélico, talvez até meio de terror, para deixar sua música bem aterrorizante. Bom, peguei um vocal aqui qualquer, não sei nem olhei o que ele está falando, peguei só para o exemplo mesmo. Então tá, estou com o meu vocal aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um reverb nele. Colocar um H reverb, cadê? H, 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 reverb, long. Eu gosto desse aqui, você pode usar qualquer um outro. Vou pegar um presetão qualquer aqui, Big Space, Huge Verb. Beleza. Vou dar um resampling aqui. Maravilha. Agora nesse segundo aqui, vou colocar ele ao contrário, vou colocar ele no Reverse. Ele já vai ficar sinistrão. Já ficou meio... Poltergeist a parada, né? A gente pode até colocar esse outro aqui junto. Vamos lá. Ah, tirar o Reverse desse primeiro. Posso dar um time stretching nele aqui, dar uma esticada nele? E aí eu posso pegar E brincar com o pitch dele Posso dar uma aumentada no pitch, por exemplo Pegar o pitch dele e jogar lá pra cima Um pouco Então eu vou botar seu corpo Certo eten Comotte E o que ele fez çünkü Era Tudo Certo Lá Bem Um fade out aqui A gente pode até colocar uma automaçãozinha de delay nesse natural state Colocar uma automaçãozinha aqui Um delay no final A gente pode fazer automações no pitch também Os tons aqui, por exemplo Vou colocar um slowdown, isso aqui é uma função do logic you have to focus ..f Different poco piloto ... red43 .. red43 F달 com piloto piloto Ficou bem psicodélico já, bem, na verdade nem tão psicodélico, ficou meio, meio terror. Ficou bem psicodélico. 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 Pode fazer umas brincadeiras no equalizador aqui também, por exemplo, na automação. Ficou bem psicodélico. Ficou bem psicodélico. A gente põe um sample delay aqui pra fazer um Haas Effect só pra ele ficar mais aberto no estéreo Doideira né? A gente pega isso aqui Vou dar um bounce Vocal Psycle Eu não quero que você faça exatamente desse jeito, mas é só pra você ter insights de criatividade pra trabalhar com o samples E aí beleza? Deleta esse canal aqui Deleta Deleta Sei lá Deixa eu pegar aqui então Bounces Vocal Psycle Aí vamos ver A gente coloca aqui, nem sei, nem testei ainda, mas a gente vê Não ficou tão legal aqui, mas... Poderia ser... Em algum lugar Bom, e aí a gente tem aqui Um arquivão Legal Você pode recortar, você pode picotar Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa sacada de hoje, eu te vejo no vídeo de amanhã, um grande abraço